Gente, um assunto que eu queria falar aqui pra quem é de Gravataí região é uma coisa que a gente nunca teve aqui, é a tal da dengue eu tenho meu filho mais velho que pegou dengue, cara é, diz que a dor é horrível ele contando pra nós que parece que tá arrancando a carne do osso tanta dor que dá, e a pessoa fica muito prostrada, né, fica sem forças deixa eu botar mais pra lá, que tá muito na minha cara fica um caco, sabe e por que que eu tô tocando nesse assunto aí, enquanto o pessoal tá chegando aí pra assistir a live, porque nós aqui gaúchos não tínhamos aí, é, é, experiência com dengue, né, então gaúcho é assim, faz uma coisa muito errada, nós fazemos aqui também, tá meio gripadão aí tá com falta de ar, coisa e tal, a gente vai lá, dá um jeito, compra uns antibióticos sem receita e se automedica, né e sempre deu muito certo, é, porque a gente fica horas aí no NSS aí, né, no posto de saúde horas esperando, oito horas esperando pra ser atendido então o povo virou meio prática aí de comprar o antibiótico e se medicar em casa é, segundo meu filho tava falando, ele tava no posto de saúde e chegou uma menina lá que a mãe tinha dado antibiótico em casa, achando que era uma gripe, alguma coisa e e passou a ser dengue hemorrágica disse que a menina tava botando sangue lá por vários lugares e e e foi motivo de desespero dentro do hospital porque tava feio o caso dela, né então assim é da mesma maneira que se espalha fofoca eu acho que é mais fácil a gente espalhar é é informações importantes aí também então assim, quem me assiste aqui do do Rio Grande do Sul aí é um vai aprendendo com o outro, né eu aprendi isso aí essa semana então quero dividir com vocês vocês